Bom, Carlos da Silva, como foi essa atuação da Força Tarefa que se apurou em relação a tudo que foi levantado de suspeito inicialmente? Boa noite. A Força Tarefa, a equipe nossa que trabalhamos com a Força Tarefa, vem recebendo já várias denúncias na cidade de alguns estabelecimentos comerciais, bar, que estão utilizando menores, crianças, na prostituição infantil. E o Conselho Tutelar, já essa semana, recebeu três ligações no Conselho Tutelar, alegando que lá nesse bar, no bar do Penelon, tinha menores que trabalhavam lá e até mesmo servia suspeito de estar praticando essa prática de crime de prostituição infantil. Deslocamos até o local, chegando lá, encontramos o bar com o portão fechado, trancado no cadeado, foi aberto pela funcionária. Ao entrar, encontramos as três menores dentro do banheiro, uma menor de 11 anos de idade, a outra de 14 anos e a outra de 16 anos. Ao conversar com as menores, elas confirmaram, as duas menores, uma de 11 e a outra de 14, que aproximadamente três meses que ela frequenta esse estabelecimento. Inclusive ganhou R$10,00 por dia para lavar a copa e limpar o chão e servir cerveja lá para os clientes. Já há 16 anos, ela comentou que já faz um ano que ela frequenta o bar, trabalhou lá por volta de um mês, ganhava R$150,00 por semana e ela já praticou lá atos sexuais com clientes. Segundo ela, fora do estabelecimento e lá no estabelecimento mesmo ela teve prática de sexo com algum cliente lá no estabelecimento. Essas duas meninas, elas também praticavam atos sexuais no estabelecimento? Segundo elas, não. Elas estavam começando há pouco tempo que ela estava lá frequentando, elas não chegaram a ter um ato sexual com ninguém. Mas recebia cantada, alguns homens tentavam passar a mão no corpo dela, então tudo isso ela já estava sofrendo agressões. Por ser menor, uma menina de 11 anos no local daquele, o que pode acontecer de piorar com elas? O dono do bar alega alguma coisa? O dono do bar alega que ele não chamava ela para lá, mas as denúncias são frequentes. E tanto que você pode ver que nós chegamos lá e constatou o dono do bar. Então agora não tem como ela negar, ele vai responder pelo crime de prostituição infantil. Como não foi pego em fragante, o delegado achou por bem de fazer, passar para o DEAN, que é a delegacia de crimes contra crianças. Começamos com a promotora, que é a responsável, a mesma também falou que vai fazer a portaria chegando lá, ela vai tomar providências. Ele foi autuado por 50 salários mínimos, ele tem o direito de responder, tentar se defender, mas de todo jeito o crime foi constatado que as crianças realmente se encontram naquele lugar. E ele já tem passado? Segundo informações que nós temos aqui, ele já responde alguns processos, questão de alguns crimes, questão de pedofilia. Segundo a menina do conselho, passou para a gente, que ele tem um filho com uma menina de 12 anos. Então assim, agora esse fato, se ele já respondeu no passado, agora ele vai responder esse que é o presente, é o que acabou de acontecer. Ele vai ter que responder esse crime que ele cometeu. Quais serão os procedimentos agora em relação às menores? As menores estão sendo entregues para as mães, são responsáveis, que também serão responsabilizadas perante a justiça, porque a menina de 11 anos, ela não pode estar na rua nesse horário, e muito menos frequentando o estabelecimento como um bar. A mãe, a obrigação é dela, da mãe e do padre. Então eles vão ser responsabilizados judicialmente. Eu não sei se mas, mas sempre não é.